Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 1º de novembro de 2020 Estamos com a loja aberta, como sempre, a gente abre todos os domingos Essa aqui é a Avenida Rangel Pestana, aqui no Brás, em São Paulo Logo ali na frente é o Lago da Concórdia Mais à frente é a Estação do Brás Essa loja aqui fechada hoje é o Lojão do Brás Aqui é a nossa loja, Pontos Chique Calçados Aqui é a loja do chinês, eu já fiz até um vídeo aqui, vou fazer outro Aqui é outra loja, chinês também Vou vir aqui fazer outro vídeo também nessa loja E o Brás tá hoje assim Vem lá, muita gente, muita gente Tava mais cheio, deu uma chuvinha Os camelôs, nossos amigos aqui também já estão aqui E vamos dar uma entradinha aqui pra gente tá vendo a nossa loja, né? Olha essa que linda desse tamanquinho, é maravilhoso Ontem eu fiz um vídeo na parte de superior, na parte de cima, né? E agora aqui, como tá meio tranquilo hoje Mas já tem várias clientes que vieram aqui hoje Gente, a gente veio atacado pras sacoleiras e revendedoras Agora mesmo eu acabei de receber, de atender umas meninas, né? Uma cliente de São Bernardo Fatinha, beijo querida, boas vendas E outra menina também é de Limeira Olha, esses modelinhos são maravilhosos Eu vou mostrar aqui só por alto, só pra... Você está vendo o modelinho Essa tie-dye tá tão bonitinha Sai R$19,99, olha Essa também que é maravilhosa, gente Sai R$24,99 Essa pretinha sai a R$19,99 Sai de pérolazinha Os mules, gente, os mules são maravilhosos Sai a R$22,50 Os mulesinhos Olha essa que linda Gente, nós abrindo domingo, feriado Com a gente não tem tempo ruim não, viu? Vocês podem estar vindo aqui Que a gente abre o tempo todo Aí vocês podem estar... Esteja uma de nossas revendedoras, né? Vocês podem estar trocando as peças não vendidas Olha essa que linda Essa amarelinha também é linda, 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 ó Maravilhosa essa amarelinha Ó, gente, essas bolsas também são maras Ontem eu gostei até uma dessas de franja Lá, de outra cor Lá em cima Olha essa que linda Olha essa Ela também é show de bola, olha As bolsas estão na faixa de 40, 45 Olha essa aqui, tem essa cor Tem ela na bege também E essas pequenininhas, gente Olha que linda, ó Depois eu vou fazer um vídeo só das bolsas, tá? É porque hoje eu estou só passando aqui Vocês que não tem tempo de vir na semana Pode estar vindo no domingo, tá, gente? Nós abrimos todos os domingos Essa corujinha é linda Nós abrimos das... Das dez e meia até as três Essa douradinha é linda Olha, tem ela nessa dourada Na prata E nessa marrom Também tá nessa faixa de 40 e pouco Essa As botinhas Tá 55, gente Linda, linda, linda Olha essa As de couro Maravilhosas as suas de couro, olha Essa aqui é muito linda Essas aqui saem na faixa de 24,99 No atacado Tem de 24 Tem de 22,50 27,90 Essa aqui é muito linda Essa de florzinha também, ó Muito linda essa de florzinha Essa aqui é assim de elásticozinho, olha Muito linda Gente, inscreva no nosso canal E a gente tem um... Instagram também Tem esses modelinhos todos no pé, viu? O Instagram é rasteirinha.chic Tudo junto Aqui, ó Tá vendo, ó? Instagram rasteirinha.chic Tudo junto E esse aí é meu zap zap, ó Esse aqui é de elástico Essa aqui é muito bonita, ó Essa de couro também é linda, gente Olha Olha essa Essa aqui é linda, linda, linda Essa branquinha também é top Hoje eu tô só passando rapidão, gente Só pra mostrar que a gente abre nos domingos Que o pessoal fica em dúvida se abre ou não Abrimos todos os domingos, viu? Nós vendemos mais pra sacoleiras Pra revendedoras O pessoal pode tá trocando as peças Se não vender até 60 dias Se for da grande São Paulo, viu, gente? Olha essas plataformas que mara, ó Essa aqui, ó Muito linda Essa gladiadora Já mandei fazer ela de outras cores, ó, gente A mar do cambito Nos cambitinho Essa de florzinha linda Essas estão na promoção Essas neon, ó, gente Tá de R$14,99 Olha essa que linda Essa tá R$22,50 Essa tá R$22,50 Também Ó Smule R$22,50 Essas aqui tá R$17,99 Gente, vocês que estão Sem fazer alguma atividade Sem trabalho Vocês podem tá pegando em nossa mão Pra revender, gente Viu? Essas aqui saem R$19,99 Tem essa verdinha também Que é um luxo Olha essa verdinha Amarelinha, ó Mas depois eu vou fazer um vídeo Sobre essas sandalinhas que chegaram Essa decoração Vende igual água Sai a R$22,50 Viu? Como tá falando Vocês podem tá pegando pra revender E podem trocar as peças não vendidas Olha esse tamanquinho que mara, ó Em até 60 dias Se for da grande São Paulo, viu? Gente Essa também é muito linda, ó Muito linda mesmo Olha essa Ó, gente O endereço Nossa, isso aqui, ó Avenida Rádio Pestana R$20,85 Tá vendo? Ao lado o lojão do braço Tá vendo? Aqui é o celular O zap zap Essa é Essa aqui é linda, ó Essa aqui tá bonitinha Hoje é domingo Tá tão gostosa aqui no braço Tá aquela chuvinha bem fininha Olha essa Bem espetaculosa Essa aqui sai bastante também Tem ela com as bolinhas de várias cores Essa de mantinha é linda Ó A verdinha Essa de elástica É show de bola Essa aqui sai a R$22,50 Tem ela várias cores As pedrinhas dela Ó Ó Tem ela coloridinha Tá vendo? Tem essa que também tem um traseirinho Que fica maravilhosa Essas sandalinhas Os preços são variados Viu, gente? Quem tiver interesse Me chama no zap zap Eu posso demorar um pouquinho Porque tá bem corrido Mas eu respondo todo mundo Viu, gente? As botinhas, ó As botinhas Tem ela no preto Tem ela no bordô Elástica Essa aqui é bem bonitinha também Com essa pecinha E quem não tiver Com mercadoria agora No final do ano Vai faltar um pouquinho Viu, gente? Que os aviamentos E... Matéria-prima Tá bem difícil Viu? Olha essa que linda Essa de palinha Essa também é muito linda Essa daqui sai R$17,99 É linda, linda, linda Essa de porinho também É maravilhosa Olha essa bolsa Que linda O cachorrinho Tem essa cor Tem esta cor Também Tem essa mochilinha Também, gente Aliás, mochilona, né? Olha que linda Ela tá na faixa De R$50,00 Essa mochilona Esse é perda de atacado Mas pra vocês Que tá vindo do canal Eu faço também Tá, gente? Essa pretinha Ó Essa da borboletinha maior Essa pretinha Que também é muito linda Tá na faixa Também de De R$40,00 R$45,00 Essa é na faixa De R$35,00 Outra do cachorrinho Essa pequenininha Aqui, ó Tá R$35,00 Essa de oncinha Também Essa Zé Toda bordadinha Na mão, gente, ó Toda bordada Toda costurada Com fio 30 Ela é muito linda Gente, inscreva no meu canal Na semana Eu vou fazer um vídeo Maravilhoso De bolsa Viu? De bolsas Das bolsas lindas Lindas, lindas, lindas Ó Instagram Rasteirinha Ponto Chique Tudo junto Viu? Beijo, beijo, beijo E se inscreve no nosso canal